Bom dia pessoal, aqui é o João Campos, técnico da PowerSheik Brasil. A gente conseguiu otimizar o consumo dele, diminuir o consumo. Vamos ver qual operador, o que ele disse pra nós, como que ficou. Segura aí, vai dizendo. Segura aí! O consumo dele ficou ótimo, foi seleno. De duzentos e cinquenta litros, fazia um erro por hectare, agora está fazendo... Para fazer, você pode botar setecentos de hectare agora com duzentos e cinquenta litros de diesel. E antes fazia duzentos... Duzentos e cinquenta litros de hectare com o tanque. É, duzentos e cinquenta litros de hectare com o tanque. Agora vai fazer setecentos e litros de hectare com o tanque. É, setecentos e litros de hectare com o tanque agora. Só fazia desempenho, né? O desempenho melhorou muito. Antes de primeira, todo acelerado, ele... Moria o motor na subida. Agora de terceira, com 1.900 RPM, ele sobra o motor. Isso aí pessoal, esse é o trabalho que a gente faz aí, reprogramação de motores. O trabalho ficou muito bem feito. Conseguimos otimizar o equipamento, reduzir o consumo. Porque aqui o problema era o consumo. Claro que ficou uns quatorze litros. Ficou em média uns quatorze litros por hectare. O que é 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 que é. Olha só a água ali, olha moço. Quatorze litros por hora, tá gastando. Nossa senhora, buraco feio aí moço. Nós conseguimos baixar o consumo dele aí, bem significante. Ficou muito bom. Antes fazia duzentos hectare com duzentos e cinquenta litros de vidro. Agora vai fazer setecentos hectare com duzentos e cinquenta litros.